1º de dezembro é o 36º dia do ano no calendário gregoriano, faltam 30 dias para acabar o ano. Hoje é o dia mundial de combate à AIDS, dia do imigrante, dia do numismata, dia da união da Romênia e na mitologia grega, festival de Poseidon, deus dos mares. Segundo livro, o Icaniano do dia a dia, de Gerina Danwish, em algumas partes do mundo, o primeiro dia de dezembro é a época tradicional para que as moças pratiquem a antiga arte da crominiomancia, adivinhação pelo abrir da cebola, para encontrar o nome de seus futuros maridos. Para saber quem será seu futuro marido, pegue algumas cebolas e em cada uma delas grave ou escreva o nome de um homem diferente. Coloque as cebolas perto do fogo e o homem cujo nome estiver na cebola que abrir primeiro será o escolhido. Coloque as cebolas. 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 Legenda Adriana Zanotto